Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu dia. Eu tô trabalhando desde casa, comecei... acho que foi semana passada que eu comecei a trabalhar desde casa e tamo aí, né? Firmes e fortes, combinando trabalho de casa, trabalho de trabalho mesmo, criança, escola, tudo junto, né? Mas é isso aí, a gente vai passar por essa e cada vez melhor, né? Graças a Deus as coisas aqui já estão melhorando, entramos em fase de desconfinamento, então pouco a pouco acreditamos que vai dar tudo certo e logo vamos estar na normalidade total não, né? Mas já melhor do que agora. Então, comecei aqui arrumando o meu quarto, né? Primeiro eu dou uma organizadinha na casa bem rapidinho. Já tomei café da manhã, não deu pra... bom, nem pensei de gravar pra falar a verdade. Comi duas rosquinhas. Nossa, eu tô fã das rosquinhas agora, né? Passa da bolacha pra rosquinha. Não, mas eu só tô comendo carboidrato de manhã, então comi duas rosquinhas dessas húngaras. Mas é o que faço, então eu coloco menos leite condensado, menos açúcar, menos de tudo, né? Pra não ser aquela bomba calórica. Comi duas rosquinhas pequenas, eu faço elas pequenininhas e um café com leite. Café com leite de cada dia, né? E agora eu dou uma organizadinha na casa rapidinho e daqui a pouco eu vou trabalhar ali desde o computador. É legal, eles instalam um programa no computador. Bom, aí eu tenho que fazer umas quantas ligações, um... e assim. Então, deixa eu começar, né? Porque senão não vai dar tempo. Ó, o quarto já tá organizadinho, né? Eu já coloquei os tapetes pra cima e tal. E aí é só, depois eu vim com a fregona e passar. Mas agora eu tenho que ir ali no computador, porque já me mandaram um e-mail que eu tenho que responder já. Gente, vê se posso com uma coisa dessa. Acordaram. A Nua tá ali comendo uma bolacha. Nathalie já tomou café da manhã. De pijama ainda. Criança ama ficar de pijama, né? Então, fala um oi pro vídeo da mami. Oi. Fala um olá, Nua. Oi. Tô aqui assistindo, brincando. E é o jeito que eu mantenho elas entertidas um pouquinho, enquanto eu faço o trabalho. Depois a gente sai e tal. Mas, tô ligando o computador. Vai, computador. Liga. E vou pegar... Foninho pra mim poder falar. Eu tinha que criar vergonha, né? Cara, e comprar um foninho daqueles, né? Mas, no momento, esse aqui funciona. É esse mesmo que eu uso. Gente, vocês não têm ideia do tanto que eu tô amando trabalhar desde casa. Nossa, isso é bom demais. Olha, a gente não perde tempo indo e voltando do trabalho, né? Depois a gente não tem que aguentar a cara feia de ninguém, né? A amargura de ninguém. Porque você tá aqui sozinho, né? Você só aguenta a tua chatice mesmo. E... Bom demais. Nossa. Tô amando. Já poderia ser sempre assim, né? O trabalho saiu, uau. Então, muito melhor desde casa. Tá certo que, às vezes, as crianças, né? Interrompem um pouquinho, né? E tal. Mas, nada que não se possa levar super de boa. De verdade. Vocês vão ter pensado nisso antes. É muito bom. Já passou um tempinho. Voltei aqui. Vou trocar a Noa. Nathalie já se trocou sozinha. Nathalie tá ficando grande já, né? Nathalie? Ela foi lá, escolheu a roupa. Eu quero só ver a bagunça que ela fez. Noa, vamos trocar de roupa, amor. Vem. Porque aí eu fui responder o e-mail. Fui fazer uma ligação. Fui fazer uma ligação, uma ligação, uma ligação. E aí a gente acaba enrolando o trabalho, né? Mas, assim mesmo. Então, eu vou trocar a Noa. E vou começar a dar uma organizadinha aqui em casa. Como eu tinha falado pra vocês. Vou dar uma limpadinha. Aqui. Vamos ver como tem esse quarto. Ó. Primeiro ela vestindo a roupa que era da Noa. Aí joga a roupa aqui, né? Aí a outra. Aí joga a roupa aqui. Vestindo a roupa da Noa. Mas essa aqui eu vou aproveitar. Já vou colocar na Noa já. Em casa, gente. A gente fica assim. De calça de moletom mesmo. De camiseta. Assim. Bem roupa de casa mesmo. Sabe? É... As camas já estão arrumadas. Então, vai ser rápido. Vai ser rápido. Hoje eu não vou fazer nem vou tirar pó nem nada. Vou só limpar o chão. Porque o chão sim. Eu limpo todos os dias. Eu tenho mania de chão sujo. E as meninas também andam de meia e tal, né? Pra não ficar tão, tão sujo tudo, né? Aí eu gosto de limpar pelo menos o chão e os banheiros. Porque... Eu não consigo ficar em casa e não fazer isso. Tem que fazer. Uma coisa diária, sabe? Já faz parte do dia a dia. Colocar uma roupinha pra lavar também. Nunca me sujar tanta roupa. Claro, durante o dia eu trago de roupa umas duas vezes aos crianças, né? Então... Quando vai ver, tem um monte de roupa pra lavar. Eu já passei. No final de semana eu passei toda a roupa. Troquei também as roupas de verão. Por fim, né? Coloquei as roupas de verão das meninas no guarda-roupa. E tinha muito vestido amassado. Por mais que eu guardo dobradinho e tal. Como fica no cabide normalmente. Então, ficava cheio de máquina. Então, eu resolvi passar tudo. E... Nada, é isso. Vou mostrar pra vocês também hoje o meu almoço. Já deixo meio preparado. Quando eu faço a janta, eu já meio que preparo o almoço. Porque assim... Quando eu acabo de trabalhar, já não é tão corrido. Porque aí o João vem almoçar. Tem que estar tudo feito na hora, né? Então, eu já deixei meio preparado. Mas vou mostrar pra você. Eu não tô comendo carboidrato no almoço. Nem na janta. Tô tentando, né? Vamos ver aí. Porque o verão tá chegando. Por mais que eu ache que a gente não vai coletar nenhum. Mas, né? Pelo menos tá com essa barriga, né? Grande. Dá uma emagrecidinha que tá precisando também. Então, nada. Deixa eu... Ajeitar essas roupas aqui. Gente, esse short... É de... É de criança de um ano. Mas a Noah, como ela é magrinha... Dá certo, né? Fica um pouquinho curto. Mas ainda serve. Eu acho tão bonitinho. Ele tinha uma camisetinha também. Daquela gatinha. Marri, acho que chama. É, Marri, né? De uma gatinha bem bonitinha. Acho que foi minha mãe que deu de presente. Muito fofo. Eu tenho o cabelo solto. Tá. Que doisot? Não. Não está. Uma coisa? Não, não, não. Pode estar. Tchau. Agora vamos sair um pouquinho aqui fora, né, Nathalie? Vou tomar um solzinho, vitamina D, sempre é bom. Então, gente, tô com uma vontade de entrar na piscina, já que vocês não imaginam. Ontem fez um calor, um calor, mas a gente ainda não arrumou ela, não limpou. Bom, pra falar a verdade, eu nem sei como que tá, porque é o João que cuida da piscina, então, mas ele falou que a água ainda tá bem gelada. Vamos esperar esquentar, então, né? Olha que flordinha linda! Ontem a minha sogra veio, trouxe mais roseiros desse, ó. Que sobe pela parede, sabe? Ó, aqui tem dois, um branco e um vermelho. Aqui tem as minhas mudinhas, né? Tá crescendo. Olha, essa planta aqui, tá brotando. Ou sei lá como é que fala, tá crescendo. Olha que felicidade, gente. Eu tô nascendo um monte. Eu acho que isso é tipo uma arvorezinha, gente. Que a planta tá lá na frente, mas tem que esperar arrumar aí um rego lá na frente, porque senão ela vai morrer de secura, né? Aqui, como tá perto da pia, eu rego quase todos os dias. Aqui tá a Noah, né? Com o bebê de orouro, né? Ui, Noah tá com uma tosse, coitada. Então, nós vamos brincar aqui um pouquinho. Ali tá os outros roseiros. Redinha básica. Enquanto eu vou acabar de arrumar aqui dentro. E fazer mais algumas ligações do trabalho. Acabei de trabalhar. Eu tô trabalhando ainda. É porque eu vou me dando pequenas pausas de trabalho. E tá tudo de boa, né? Tá tudo ok. Vou continuar aqui. Eu vou comer sorvete. Gente, quem casa assim se deixa come o dia todo. Você vê que eu não desço, né? Eu até que pedi um sorvetinho, né? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, esse sorvete aqui é gostosinho. Né, Nathalie? Nathalie foi a que mais gostou dele. Que é de Orel. Mas é uma marca que não tem Orel. Então, coloca Nathalie. Queiro bom. Vou colocar aqui pra ela. Pergunta pra Noah se ela vai querer. Eu coloco assim no copinho. Pra não ter perigo de quebrar. Segura a colher. Noah, você vai querer de chocolate? Sim, eu quero mesmo. E a Noah gosta desse de chocolate. Nenuita? Sim. Tá. Não se suja tudo, né, Noah? Vai. Depois eu vou mostrar pra vocês a situação que ela volta. Com a cara cheia de chocolate. Enfim, né? Eu não vou comer não, gente. Porque, né? Tem que cuidar aqui do corpito. Vou continuar ali na minha limpeza. Agora eu tô aqui varrendo a sala. E vou ter que limpar aqui fora também. Porque, ó, das folhas e do vento suja tudo. Todo dia tem que limpar. Nossa! Olha o que entrou aqui em casa. Gente, olha o tamanho dessa abelha. Pela misericórdia. Eu acho que isso é uma abelha, uma vespa, sei lá. Que que é isso? Deixa eu colocar esse bicho pra fora. Desse veneno aqui. De mata mosquitos. Porque, nossa, tava... Não é bem mosquito. É um bichinho bem pequenininho. Que tem muito. Tem muito demais. Eu não sei se é por causa das plantas. Não, não é por causa das plantas, não. Porque ano passado nem tinha planta aqui. Oi, Noah! E essa cara de chocolate? Deixa eu ver essa cara de chocolate. Olha, hoje não tá tanto. Vai lá limpar, amor. Mas eu passei um pouquinho. É um cheiro forte, mas não é tão ruim, não. Aqui tá minhas plantinhas. Depois que eu vou regar elas. Nossa, tá muito calor aqui já. E, ó, essas daqui... Ai, que bonitinha! Olha! Tem de várias cores. Olha essas que lindas. São brancas e rosas. Nossa, eu tô apaixonada. Tô parecendo aquelas boas, sabe? Que é uma flor. Pois eu tô igual. E aqui, ó, tem uns... Cravos. Ui! Caiu um pedaço. Aquele ali já tava... Fazia tempo. Ó. Bem bonitinho. Então, deixa eu limpar isso aqui. Ó, das... São folhinhas das flores que vai caindo. Eu tenho que regar essas plantas também. Aquelas meio secas. Só que eu reguei ontem, mas tá calor e tá vento. Então, elas secam rapidinho. Gente, já é quase meio-dia. Hoje eu vou no mercado. Vocês não imaginam feliz que eu tô de ir no mercado. De verdade, tá? Ah, que alegria. Vou no mercado. É. Nem sei quando foi a última vez que eu saí de casa. Mas hoje eu que vou, porque eu tenho que comprar creme hidratante. Teme pro cabelo das meninas. De meu eu tenho. É... Desodorante. Tenho que comprar umas coisas pessoais minhas. Então, eu prefiro eu ir. Porque se eu falo pra gente não comprar, ele não vai encontrar. Vai trazer coisa que não é. Então, eu prefiro eu ir. E eu aproveito e vou comprar, pois tudo que tá faltando em casa. Tô faltando bastante coisa. Ó, aqui tá a nossa listinha. Ele tinha começado a fazer essa manhã. Eu acabei de anotar o que tava precisando. É, mulher sempre vê mais coisas, né? Apesar que ele faz a lista da compra super bem. E muitas vezes é ele que vai comprar. E ele compra direitinho. E ele, o bom é que ele só compra o que tá na lista. Então, essa parte aí, ele nota 10. Eu ainda pego alguma coisa a mais que eu vejo na hora. E que eu falo, ah, talvez hoje a gente pode comer isso. Ou as meninas gostam disso. Então, eu acabo comprando mais o que tá na lista. Não muito, mas alguma coisa a mais eu sempre compro. Tá aqui a listinha. O almoço eu vou preparar. Eu já falei pra vocês que eu tinha deixado meio preparado ontem à noite. E já já eu venho mostrar aqui pra vocês o que nós vamos almoçar hoje. Vamos dar o nosso almoço. Berinzela recheada. Na verdade, ela é recheada com a própria berinzela e com carne moída. Agora eu vou colocar um pouquinho de queijo. Mas bem pouco mesmo. Não vou colocar muito. Só pra gratinar um pouco. Já liguei o forno. Difícil aqui pegar o queijo e gravar o vídeo, né? Ô, meu Deus. Aqui. Gente, meu tripé quebrou. Ai, que raiva. Ele quebrou de uma maneira que não tem jeito de eu usar. Porque é bem o suporte onde segura o celular, sabe? Vou ter que comprar outro. Mas eu não tô querendo comprar pela internet. Porque eu quero ajudar, né? Os comércios locais da minha cidade quando tiver aberto. Então eu tô esperando abrir. Eu queria coragem de sair assim, né? Na rua normal, né? Também. Porque hoje eu vou no mercado, mas eu tô meio assim, né? Mas eu vou. Eu vou porque eu preciso comprar. Mas tá. Acabei que coloquei muito queijo, né? Falei que não ia colocar, mas coloquei. Ai. Tchanam! E agora vai pro forno. Gente, aqui tá o kit. Máscara, luvas e bolsas pra ir comprar. Aqui no mercado. Da outra vez que eu vim, eu vim de manhã e tinha pouquíssimas pessoas. E hoje que eu vim à tarde tem mais gente. Mas, enfim, né? Vamos começar aqui a se preparar todo. Mais essa. Colocar a luva. E vamos lá. Comprar comida pra casa. Que tá precisando. Gente, já tô chegando. Comprei muita coisa, viu? Mas eu não vou mostrar hoje pra vocês. Não fica pro próximo vídeo de compinhas. Olha, aqui atrás tem três sacolas lotadas. E no porta-malas ainda tem mais coisas. Eu acho que exagerei um pouquinho, né? Mas sabe o que acontece, gente? Criança em casa. Ufa, que sonha na minha cara. Com criança em casa, vocês sabem o jeito que criança come. E a gente também come muito. Eu comprei bastante sorvete, assim, na light, né? Só a gordice. Porque não tem um arroz, não tem um macarrão nessas compras. Mas eu comprei verduras. E comprei muita coisa boa pra comer também. Então, eu vou descarregar agora tudo isso. Fiquei uma hora comprando. Cansa. Comprar cansa, né? E eu que ainda fazia tempo que não ia, né? Comprar, então... Tirei as luvas e tirei a máscara também. Quando a gente chega no mercado... Ah, tá aqui. A gente chega no mercado... É... Eles mandam você colocar outra luva em cima da luva que você tá. Tem que obedecer, né? Eu fiquei com duas luvas super incômodo na hora de pegar as coisas mais necessárias, né? Achei meio irresponsável algumas pessoas que não estavam de máscara, né? A maioria tava de máscara, mas tinha algum ou dois... Acho que dois. Dois rapazes que não estavam de máscara. Muito mal. Então, eu vou descarregar tudo isso. Vou gravar o vídeo da compra de supermercado. E depois eu volto aqui pra me despedir de vocês. E vai ter sido isso o meu dia. São seis e meia da tarde. Tô chegando reforço ali pra me ajudar a descarregar tudo isso. Até daqui a pouquinho. Vídeo das comprinhas. Tá tudo aqui. E agora eu vou guardar tudo na geladeira e nos armários. Já limpei tudo com água sanitária. E vou finalizando esse vídeo de hoje por aqui também. Espero que vocês tenham gostado de passar do dia comigo. Agora eu vou ficar um pouquinho com o meu marido, com as minhas filhas. Aproveitar esse restinho de tarde. Ainda tá bem claro. Mas já são sete... Sete e pouco já. Mas ainda tá de dia. Agora os dias já estão durando bastante. Então, fiquem todos com Deus. Amanhã também vai ter vídeo. Vou gravar vídeo todos os dias durante essa semana. Não sei se vocês me aguardem, é? Se vocês me aguardem. Segue tudo aí. Não esqueça de compartilhar. De deixar o seu joinha. Que ajuda muito o canal. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.